Música Boa tarde, nessa semana maluca o patrolo está no ar E finalmente vamos escolher o novo apresentador deste programa O cara que vai patrolar comigo, abrir caminhos, buscar novidades Tentar descobrir o que pensam e que desejam os jovens desse nosso tempo E é você que vai escolher esse cara, hoje, aqui Alê e Kudo são os finalistas de dois meses de seleção Foi pauleira, eles ralaram para chegar até aqui Seria legal trabalhar com qualquer um dos dois, mas vocês vão ter que escolher um Beleza? Para hoje cada um deles produziu, preparou uma matéria que vocês vão ver agora Logo depois eu vou dar um número de telefone E vocês vão votar ligando para o número do candidato que mais gostaram Pelo sorteio a primeira matéria vai ser a tua Kudo Beleza? Vamos começar contigo então O que você trouxe aí para a gente? Então, eu fui passar um dia no Cartódromo, aqui em Florianópolis, né? E ver como é que a galera, assim, vai para assistir essas corridas Qual é o preparo que eles têm Acompanhar um dia dessa galera que curte uma velocidade E tu andou de kart também? É, eu dei uma volta na pista, mas não foi bem de kart Segurei que você vai ver Curtiu? Curtiu? Foi legal? Cansei É? Beleza? Então vamos começar esse patrola aí Solta o BT, Charles Vamos aí Seguinte, meu velho Eu sou o Kudo E estão me dizendo que o domingo do brasileiro é do tênis Por isso o patrola está aqui na terra do Guga Para conferir uma galera que curte dar uma de Ayrton Senna Se liga aí Está acontecendo uma etapa do Campeonato Sul Catarinense Do pessoal de Aranguá, Tubarão, essa região Vamos ver se eu consigo um bichinho desse aí depois também E mostrar Que eu também mando ver essa coisa aí Velocidade Quanto tempo você corre? Seis anos Seis anos, cara? Você começou a correr com um carrinho de... Com andador, como é que é? Eu comecei a correr com 4 anos e 11 meses Meu Deus, cara Com 4 anos eu não conseguia nem falar direito O cara já estava correndo de kart, velho Então boa sorte para todos Obrigado Então Sentiu qual é o drama Fui chamado de ovelha criada Agora vou procurar o meu kart Esse aqui está sobrando, amigo? Não Já tem dono? Tenho dono Ah, então vamos Obrigado Boa sorte, hein Esse aqui Espera aí, tá Cadê o meu, pô? Cadê o meu? Pô, sacanagem Deixaram sem, pô Ah, voltei Qual é a sua função, hein, Maurício? Bandeirinha Bandeirinha Você fica marcando a galera que está impedida? É Estou vendo que você tem uma amarela e uma verde É para quê? Para torcer para o Brasil? Não, não Amarelinha é quando o kart roda E a verde é porque a pista está limpa Para liberar Estou rodando, velho Faz o seguinte Estou rodando Bandeirinha, pô Estou rodando E agora a pista está limpa, velho Espera aí, vamos dar uma limpadinha aqui na pista Agora a verde, então Limpei a pista É isso aí Pode querer, valeu, Maurício Será que é o Rubinho, ó? Desistiu Está puxando? Olha, leva jeito, hein Parece ser o Rubinho Como é que reconciliar isso tudo? Fim de semana, viajando, correndo Esse é o grande problema, né? É estudar e trabalhar junto com o meu pai E ele que é meu patrocinador, né? A concessionária de motoscrédia Mas dá para conciliar Mas dá para conciliar final de semana Eu dou uma fugidinha Aí dia de semana eu começo a correr Tem um certo nível de perigo Mas tem todo esquema de segurança Muito melhor do que correr na rua Cada kart tem um transmissor de dados Cada vez que ele passa aqui A gente lê essa transmissão E o programa vai ordenando isso Conforme a passagem, né? Então ele tem cada passagem Ele tem a carga do sensor O tempo dele, o tempo total E a partir disso ele faz a classificação É o mesmo sistema que se usa na Fórmula 1 Na Fórmula Mundial Um fotógrafo oficial aqui, parece, do evento O cara que faz os books Presta atenção na elegância Manja só Você acompanha todos os eventos, cara? Quando eles mandam ofício para o hospício O hospício libera Eu vou E é fácil a gente liberar, cara? O problema é que vai muito choque, né? A camisa de força Se você me visitar Leva a mulher lá Porque lá não tem pouco Então eu não vou para lá Tá vendo que eu tô me entendendo? Se liga que eu tô me entendendo Vamos invadindo aqui o motorhome Onde dizem que tá o Pikachu A pokebola onde tá o Pikachu Esse aí que é o Pikachu, então? É É Você que sofreu um acidente ali? Foi Boou, bonito Boa aí Sobe que você derrubou a tua família inteira, né? Quando tu caiu também Todo mundo esse manhã Sabe onde é que tem um kart pra mim aí? Aquele ali, não tá sobrando? Esse kart tá disponível ou não? Ou já tem dono? Foi Só tem kart com dono aqui dentro, cara Assim eu vou ter que correr a pé mesmo Ai, quebrei o recorde da pista, meu Nunca ninguém demorou tanto pra atravessar essa pista Então eu sou o Kudo Vou ficando por aqui, cara A gente se vê Um abraço, tchau Tchau Então, Kudo, correu sozinho ali, conseguiu ganhar? Ainda consegui perder pras meninas Ficaram só esperando no fim da reta Pra passar na minha frente Mas tudo bem, valeu Beleza, então gente Lembrando que eles produziram as matérias Produzir não é fácil não Tem que ter uma ideia Depois tem que ligar Arranjar uma fonte Daí você vai a campo Bola as entrevistas Às vezes não é fácil fazer um entrevistado falar Então tem tudo isso em jogo aí E você, Ale, o que preparou pra gente? Bom, minha matéria acho que é bem inédita É diferente do que foi passado assim Você que tá acostumado a ver um marinheiro Lá na frente da escola de aprendizes Todo bravo, todo sério Vai ver muitos deles sorrindo aqui Muitos deles contentes por ter escolhido essa profissão Então são 400 alunos na escola Que ficam 10 meses estudando Pra defender a soberania do Brasil no mar Então, mas é a profissão que eles escolheram E acho que é super legal Acho que é legal você conferir aí Você que tem 18 anos Vai se identificar Você que já passou dos 18 anos Vai matar a saudade E ver do que você escapou Confere aí Tu serviu? Eu não, eu escapei Então, beleza Vamos ver a matéria dali aí Só tu ver se... Função da marinha Bom, a função da marinha É basicamente garantir A soberania do país no mar Na nossa escola de aprendizes em Santa Catarina A nossa função é preparar os homens Preparar os marinheiros que aqui ingressam Para garantir essa soberania posteriormente A gente está na escola de aprendizes marinheiros em Santa Catarina São 5 e meia da manhã E 400 alunos vão acordar agora E esse é o alarme da galera Começa o dia, eu vou Põe meu mestre lá, minha farda Venho, faço a barba E 5,45 cantidades para o café Jesus! Bom dia, Senhor! Se o cara chega atrasado, o que acontece com eles no café? Ele vai pro fim da fila Vai ser um dos últimos Ele volta Vai ser o último Vai ser o último a rachar E o cara que come mais A rotina deles é bem puxada Ele quer comer assim Pô Quatro pãezinhos assim Ele só come depois que todo mundo comer Aí ele pode comer mais Tá comendo bastante pelo jeito, né? Dois pãezinhos, uma banana Não acha que nem é cona grande de café Fome, não tá É, bem nutritivo o café aqui Aí depois volta a faxina Olha aí São 6 e meia da manhã E o pessoal tá na faxina E tem uma galera que tá varrendo a praia Brinca dele, né? Mola, não? Olha, isso aqui foi a equipe Que o sargento da gente Foi e montou Foi a equipe No caso que ele fala que era mais bagunceira E colocou na praia Pra poder trabalhar aqui Falaram que a gente não trabalhava Porque a gente escamava aqui Além de faxina Eles tocam pagode, mano Veja minha boca Tira minha roupa Tira o meu sossego Que eu tô querendo Ai que coisa louca Essa garota tá me enlouquecendo Que eu tô querendo Em 7 horas, sala de aula Uma das grandes curiosidades Que as pessoas têm sobre a marinha É aprender a fazer nó de marinheiro Antes é pra ver se a comida tá em bom estado Pra ser consumida E quem que faz essa prova? É sempre o oficial de serviço Então vamos fazer o seguinte Eu sou oficial de serviço hoje E vou experimentar ver se tá aprovada a comida Pode ser? Pode Pra quem achava que a comida da Forças Armadas era ruim Pode esquecer que a comida é boa mesmo Sempre vêm crianças de escolas pra conhecer a escola de marinheiras aqui? Afirmativo Sempre convidamos colégios Pra tomar contato aqui com a escola Quem que é essa marinheira aí da galera? Ah Já apareceram dois aqui Vamos saber O que você pensava da marinha Antes de vir conhecer a escola E agora que você tá achando? Nada? Nada Não contava nada Porque eu só passava na frente Você veio pra ver os marinheiros Ou pra conhecer a escola? Ah, pra ver os marinheiros também, né? Não, mas porque eu conheci a escola também Eu cheguei em março Eu acho que eu vou ser vida Ah, o vida dura na marinha é nada, né? Pimbolinha, sinuquinha, moleza, né, cara? Ah, o trabalhador até que trabalha, né? Mas tem sempre um tempinho pra se divertir Vai lá pro patrola qual a jogada que você vai fazer pra encaçapar essa bola aí Tenta aí com essa passinha Ih, cara Errou a bola Errou a bola Ficou nervoso Com a televisão você nunca jogou, né? Não, nunca joguei Nunca joguei em televisão São 400 caras dormindo junto, né? Junto não Cara, eu vi a cama lá É um coladinho no outro, cara Que ordinário Vá 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 Pelotão Levanta Nossa amiga atrasou um pouco, mas tá bom Vocês acompanharam um pouco da rotina da vida dos alunos da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina Espero que vocês tenham gostado Tchau Tenho certeza que estão aqui porque tem amor à farda Em cima Eu amo Maria Embaixo Em cima Eu amo Maria De pé um dois Espacio Vá 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 É feito uma prova do rancho O rancho é a comida deles lá Daí todo oficial Todo dia um oficial vai lá E prova a comida Pra ver se tá boa a comida Pra eles poderem comer Todo dia é feito isso Nossa E aquele dia eu fui oficial do plantão lá pra provar a comida Beleza E quanto aquele menino que não acertou a bola de sinuca Não se preocupe Isso geralmente acontece na TV Também que a câmera não sai É Lady Man Imagina que ele deve estar sofrendo agora dos amigos Dizem que ele é o melhor jogador de lá E agora nunca mais não apostar com ele Fica tranquilo Essa história da TV eu também sei Porque o kart ele não apareceu né cara Não acontece Na TV sempre dá problema Nunca aparece Então galera E agora é com vocês Vocês viram as duas matérias Então vamos participar A conversa agora ficou séria Beleza No final desse programa Nós vamos conhecer o novo apresentador do Patrola E vai ser bem legal Se você tiver participado dessa escolha Então atenção Telefone na tela 201 1846 Pra votar no Cudo E 201 1847 Para votar no Ale Vai dar uma largada então Lembre-se que só vale uma ligação por telefone Não vale celular Vale orelhão E você tem que ouvir a gravação Eu dou um recadinho ali Se você não ouvir a gravação Ligue de novo Porque seu voto ainda não foi computado Beleza? Se estiver ocupado não desiste não Insista Agora você vai pro telefone E a gente vai pros comerciais Valeu Então, estão votando aí? Enquanto vocês vão votando aí A gente aqui vai tocando a patrola Você já ouviu falar em corridas de aventura? Tipo eco-challenge assim? Então, na minha opinião É o que tem de mais maneiro depois escalada Só que a minha opinião é muito suspeita né? Então, a matéria que você vai curtir agora Foi feita pelo André Baró Patrola por um dia Durante a primeira corrida de aventura de Santa Catarina Então, corridas de aventura São competições que combinam vários esportes radicais Ligados à natureza e não motorizados Por isso, ela acaba reunindo atletas que curtem a natureza E que aproveitam as suas provas Para conhecer novos lugares, novas paisagens Sabe? Aqueles lugares que geralmente só os nativos conhecem Os secret spots, tá ligado? Então, nessa prova de Floripa As modalidades foram caiaque, trekking, rapel, natação, mountain bike e orientação Foram 180 km aqui na região de Florianópolis A largada foi em Antônio Carlos Então, tem um mapinha aí, ó Dá para vocês curtirem Eu não sou muito a menina do tempo aqui, ó Então, a largada foi em Antônio Carlos Daí a gente saiu de bicicleta Essa parte é amarela Até Santo Amaro, passando por Santa Filomena Depois a gente atravessou de caiaque para o Ribeirão Daí seguimos caminhando até Naufragados Depois passamos o Pastinho Até o Pântano do Sul Passamos na Armação Pegamos as bicicletas de novo Atravessamos o sertão do Ribeirão Subimos pelo Ribeirão da Ilha Morro das Pedras Até passando pela Lagoa Pequena Aqui da Ilha, né? Lagoa Pequena Daí a gente foi até Joaquina Do Joaquina a gente continuou pelo Costão Passamos a Praia Mole A Galeta Barra da Lagoa Daí na Barra da Lagoa rolou um rapel Daí mais Costão até o Moçambique Onde teve uma mini prova de orientação Daí de lá a gente atravessou a Lagoa Nado Para a costa Na costa da Lagoa a gente subiu o Morro de Ratones Atravessou o Morro de Ratones Pegamos os caiaques de novo Seguimos de caiaque pelo Mangue Até a Praia da Daniela Atravessamos o Pontal da Daniela Largamos dos caiaques E seguimos pela areia Até a Cachoeira do Bom Jesus Ufa Isso é uma corrida de aventura Mas também gente Isso aí está o roteiro Está o mapinha aí Floripa está sempre aqui Você não precisa participar de uma competição Não precisa fazer com pressa Você pode ir lá Faz um trecho da prova Depois vai para cá sossegado Então não deu para ter uma ideia O que que é uma corrida de aventura Então solta o VT, Charles 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos ver, acho que a prova vai ser bem bonita Unha engravada E não tem mulher? Não Tudo solteiro São só vocês três? Só vocês três Da onde vocês são? Cabeça Como? Fala sério E vocês são aonde? Sou a Lagoa No Uruguai? E como souberam a prova? Que é assim a carro Como vieram parar a carro? Ou levar aqui também? Pela internet Alô, testão, testão 1, 2 Beleza, galera Aqui é o André Baró Estou convidado para o Patola por um dia É assim o nome? É isso aí, galera Errando Volta Ele é bem conhecido rápido Isso é o que mais acontece Que graça Olha lá, Ramão Cara, tá difícil de achar esses negócios aqui Tá difícil? Tá Tá em qual prisma agora? Eu tô no quinto No quinto prisma? Tá falta esse aí Na prova de aridação Faltam só 13 Cadê o resto da tequila? Tá aqui, eu vou buscar eles Daqui a pouco eles estão aí É isso aí, galera Esse aqui é o André Baró E tá com vocês no Patrola por um dia Hoje a gente vai conhecer o que que é uma corrida de aventura Que aliás tá acontecendo aqui na Ilha da Magia Em algum lugar Dessa imensa ilha de Florianópolis É o Sul Brasília que tá rolando então É uma corrida alucinante de várias modalidades radicais Que envolve tudo, cara É água, lama, trilha, costão, rapel, mountain bike Canoagem, vento, cansaço e muito Sobretudo o que? Muita estratégia É orientação Os caras... A orientação morreu Orientação, editor Orientação, porta na orientação E galera do Rio Se acharam agora ou não? Tem certeza que é por aí? Então galera, a gente tá aqui na prova de orientação Da corrida de aventura Sul Brasília A primeira corrida de aventura de Florianópolis Do Sul da... daqui de Santa Catarina E aí Mia, qual é a equipe? É a equipe Tabajara Estamos em segundo? Ainda estamos em segundo E como é que tá a prova até agora? Olha... muito show, muito show Muito técnica Valeu a pena ter vindo até aqui Porque eu sou uma equipe de São Paulo Estamos curtindo a ilha, o pessoal Realmente tudo organizado até agora E essa prova de orientação agora? Vocês estão se batendo... O sono... O sono tá atrapalhando Não tem que pensar Equipe 19 chegando Ae galera! A galera da equipe Paz na Terra aí Terceiro lugar provavelmente aí Visual alucinante E aí galera, agora pra patroa aqui do programa Ju! Fala por aí Vem tentar uma roupa com gente Então galera, é o seguinte ó Segundo dia, hoje é sábado Agora o que que elas são agora? Mais de 30 horas de prova Vocês passaram pra 31 Então, a gente não dormiu ainda Mas meio que o sono já passou assim Então já tá beleza Já estamos na prova de novo Agora, esse trecho Foi o que o Anderson inventou O Anderson é o idealizador da prova, tá? Ele bolou um mini circuito De... De orientação Aqui no Moçambique Então é meio que um trecho assim A gente veio e tava no gás De uma corrida Tinha feito o costão e tal E aqui teve que parar Porque tu tem que achar vários prismas Que tem que achar objetos escondidos no mato É... Só que... E tu tem a coordenada ali Isso aqui é um trabalho meio minucioso assim E daí tem um menino da minha equipe Que tá nesse trampo aí agora E o outro tá procurando os outros prismas Tem uns 10 que tem que achar assim E eu vou ter que ir lá ajudar ele, cara E tu fica aí de patroa pra mim Vai nessa, Ju Então, Leis, você que é outra mulher Da... Da equipe da Juliana Da equipe... É... Tabajara Qual foi o pior trecho até agora? O mais difícil da prova? De 180km? A travessia foi bem difícil A travessia no remo A travessia marítima O caiaque O caiaque E também o trecho de bicicleta Teve muito barro E lama direto Bicicleta nas costas Um bom trecho Lama a sal Louco mesmo Queríamos acabar com a organização Matar os caras Porque não tiveram pena de nós Como é que foi a noite de vocês? Ah... Direto andando Eu lembro meia hora Seis e meia, sete horas No meio de uma rua Passando gente assim Uma maravilha Tá, pela noite foi tranquilo Tinha lua Daí a gente não usou lanterna Curtiu uma lua Foi sensacional Onde vocês estavam? Era... Naufragados 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 Aí o pastinho Aí peguei um saquinho Solidão e as sores A parte sul da ilha A parte sul da ilha Muito bonito É a primeira vez que eu faço prova de aventura Sem precisar de bússola e mapa Porque a Juliana sabe tudo A gente nem olha Só vai seguindo a Ju Porque ela conhece Florianópolis de Cabo a Rabo Então ficou mais fácil, né? Porque é um desgaste a menos E aí, Ju Pronto São Baró Agora é a última perna assim Da corrida, né? A gente acaba Tem mais cinco prisos pra encontrar Depois a gente vai fazer uma travessia da lagoa A gente vai nadar Do parque do Moçambique, né? Vai cruzar a lagoa Do canto da lagoa Daí rola trilha de ratones Daí em ratones a gente pega um caiaque Sai remando pela Daniela E vai pra Cachoeira do Bom Jesus Daí acaba a corrida Então meio que Vamo ver aí se a gente consegue Ficar em segunda aí Manter aí o segundo lugar Vê qual é Pô, depois se conversa mais, galera Desculpa a correria É isso aí, galera A corrida continua Mas o meu dia de patrola tá terminando Lá se for o sol Valeu Legal Valeu, Baró Obrigada pela participação aí O patrola por um dia Obrigada também ao Rafael Nino Que cedeu algumas imagens Primeira equipe a chegar foi a equipe do Uruguai 41 horas e 30 minutos depois da largada A equipe Tabajara Conseguiu manter o segundo lugar E chegou meia hora depois dos Uruguaios E terceiro ficaram os Argentinos E aqui? Quem que está em primeiro? A gente não sabe ainda Só no próximo bloco Você ainda pode votar Pra votar no Curdo 201 1846 Pra votar no Ale 201 1847 Comerciais, produção E aí, galera A votação termina daqui a pouco Muito pouco A Leicudo na torcida final Enquanto as ligações aí vão sendo computadas Vai ligando Vamos aí, vamos saber um pouquinho O que vocês esperam desse trabalho? O que vocês acham assim? Então Pode ser então Pois é, a expectativa é grande né Que a gente tá dois meses nessa batalha aí Pra conseguir acompanhar a Ju aqui no programa né E bom, muita gente queria estar no nosso lugar A gente sabe disso E a gente também tem vocês que a responsa vai ser grande Então a expectativa pra começar a meter a mão na massa mesmo Já tem umas sete pautas aí que a galera já me parou na rua Diz, ó, você vai fazer matéria E eu disse, pô, primeiro precisa votar né Mas, cara, a expectativa é enorme né O que que tu acha desse trabalho? Não, pra mim é muito legal Porque eu tô na área né É a busca do que quer entrar na área Trabalhar na sua área É uma conquista Acho que você conseguir passar por essa etapa É uma coisa de conquista E acho muito legal, o programa é muito bacana É uma forma de jornalismo muito inovadora né Esse negócio de te abordar e descontraída Isso é muito legal Foi difícil de criar E eu tenho que fazer uma pergunta então, Ju Como é que é? Explica um pouco pra gente né A gente, um de nós dois Daqui a pouco pode estar começando a trabalhar contigo Me dá as melhores dicas agora Então Então, assim Minha opinião né Primeiro o seguinte Muita gente queria estar aqui no nosso lugar Mas muita gente não tem nem noção do que isso aqui se trata né Você fala com um público muito grande De diferentes níveis sociais Diferentes idades Tem o que mora na praia Tem o que nunca viu a praia Tem o que nunca viu a praia Estado todo né Tem que trazer assunto que seja interessante pra todo mundo E que todo mundo consiga captar alguma coisa disso tudo É um desafio E também assim, tem críticas também Não consegue agradar todo mundo né A unanimidade é burro né É difícil É difícil agradar todo mundo Então a dica que eu dou Curte esse tempo de patrola que vai estar na vida de vocês Que é o que mais vale Beleza Então a gente continua o programa aí Vamos curtir Uma matéria feita em Blumenau Com um grupo de estudantes Multiplicadores de informação Eles falam de sexo Doenças sexualmente transmissíveis E de AIDS Preste atenção Preste atenção Que vale a pena Solta o VP Charles Valeu A gente muda A gente muda A gente muda A gente muda O mundo muda A gente muda O mundo muda A gente muda A gente muda A gente muda O que vai acontecer aqui? Tu não sabe? O que vai acontecer aqui? Tu não sabe? Uma palestra Sobre o que? Sexo Pelo que eu to vendo É sobre AIDS e... DST né Que é a mesma coisa Tu vai ver que tem umas diferenças assim Que AIDS é DST Mas não é que necessariamente Seja a mesma coisa Mas tudo isso tu vai aprender aqui daqui a pouco A gente vai dar balão Pra algumas pessoas Não tem pra todo mundo Tá? Vocês vão encher o balão E a gente vai botar uma musiquinha Tá? Hoje nós vamos falar sobre AIDS O vírus HIV O que que é? Como que se pega? Como que não se pega? O que fazer a respeito? Para obter essas respostas O patrola veio até Blumenau Visitar alguns colégios E conferir o projeto Coração Juventude Prevenção Eu que tá escrito no papelzinho Abri o papelzinho Se pega AIDS pro lado de lá Se não pega pro lado de lá Se não pega pro lado de lá Ele pega e não pega Nosso projeto Foi uma preocupação dos estudantes Com o índice de incidência No nosso estado De contaminação pelo vírus HIV Então a juventude resolveu Botar a cabeça pra funcionar E desenvolveu esse projeto Que forma multiplicadores Que atuam nas escolas Como multiplicadores Pra levar a informação De prevenção As DSTs e AIDS O pessoal Botar mesmo que tá sabendo Que tá aprendendo As dúvidas que tem Que tá com aquele tabu na cabeça Ai meu Deus Com aquele medão A gente tá ensinando eles É, estamos inteirando eles Na nossa atividade Uma coisa bem legal Beleza E Fernando, explica pra galera O que que é a UBI? Bom, a UBI é a entidade Que representa os estudantes Aqui da cidade de Blumenau De primeiro e segundo grau A USES do estado inteiro E a UBI só da cidade aqui de Blumenau Aham E nesse projeto Quer dizer, foi super legal Assim, ele ter vindo pra Blumenau Porque é... Primeiro que a juventude Às vezes a gente pensa que não Mas ela tá precisando de informação Leite materno De mãe com HIV ou AIDS Pega Primeira relação sexual Centro de reservatório Pega 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 Não Doar sangue Não pega AIDS Porque assim A gente vai em centros Hemoterápicos Quem tem aqui em Blumenau No Hospital Santo Isabel Vai lá Doar sangue É com agulha esterilizada Só que você Doar sangue Pra ajudar Pessoal Mas não pega AIDS Aí dá uma joitadinha Assim Vai ter jeito Vai ter jeito Tem jeito Que gira Não pode Seja feliz É Dana Eu... Eu tenho uma ideia Assim Do tipo Muitas pessoas sabem disso Que usar camisinha é legal Porque tem as doenças Por causa da AIDS Por que que tanta gente não usa? Ah, sei lá Chega na hora Sei lá Da vergonha Alguma coisa assim Sei lá Eu concordo contigo Eu acho também Que esse problema da vergonha É uma parada que a gente tem que trabalhar bem mais E acho que daí falando Tipo Samina gosta do cara Assim, ela Ele faz Ah, não vamos usar Não vamos usar Daí acaba ela não usando E os dois Foram Aquele negócio que a camisinha O rapaz vai usar a camisinha Ele tem mais prazer Que a camisinha tira o prazer da trans Essas coisas E essa história de que a camisinha tira o prazer? Tu acha disso, Daniela? Ah, eu tô vendo Ah, eu acho que não tem nada a ver Tipo se a pessoa usa Se não usa Se não usa É uma falta de responsabilidade Não, cara A pessoa deve usar E o prazer é o mesmo Ainda tu vai tá Ainda tendo a responsabilidade De saber Que tu não vai tá pegando a dor Se não E vocês falam isso assim Porque é bonito falar Ou porque vocês põem em prática mesmo? Tipo assim Eu sei que eu põe em prática, né? Se cada pessoa botasse na sua cabeça Que teria que botar em prática Seria bem mais fácil A questão de querer o bem do outro, né? É É isso Vocês tiram ela Vocês põem ela sobre Segurá-la Vocês seguram essa ponta Tá certo? Vocês tem que segurar essa ponta Pra sobrar um ar aqui Porque se não Se vocês põem ela por completo, ó Não vai sobrar Não vai sobrar Não vai sobrar Aqui dentro Ela vai estourar Certo? Ela vai estourar Aqui Ela vai fazer o movimento Ela vai estourar Certo? Certo? Vocês tem que segurar ela Na pontinha Prega a ponta dela Põe sobre aqui É só ir desenvolvendo Certo? Tem que ser Tem que ficar esse espaço Com ar aqui dentro Certo? Certo? Pra não estourar ela Tipo assim, pra mulher É um pouco mais complicado Ela vai ter que achar um jeitinho Entende? É uma questão, sei lá De prática e tal Quem já usou e fala Que... É... Depende do gosto É colocada assim dentro Da vagina Ela vai entrar E aqui dentro ela vai empurrar Com o dedo O dedo indicador Vai ser colocado O livrinho explica Que entra quase 5 cm O dedo Dentro da mulher E ela vai engatar Isso daqui Daí o dedo vai aqui por dentro Ela vai engatar Aqui dentro No osso público Ali dentro Ela vai sentir Que não vai sair Aquilo ali, entende? Ela pode tirar O dedo Vai ficar preso Aqui tá muito gosmente Mas vai ficar preso Ali no... No ossinho E isso aqui Não é pra ficar esticando E prender nos pequenos lábios Nos grandes lábios Ali Vai ficar meio solto Sim, entende? Tipo... Se a menina Tem aquele preconceito Aquela coisa toda Eu não vou usar essa camisinha Que menina Por que me disseram que é ruim Aí vai lá não usar E usa masculina Tem que usar alguns não Legal E aí tu vai levar a cobre As duas? As duas Legal então Tu acha que vai dar De pôr em prática? Mas se sentiu mais livre Assim? Eu achei bacana E eu acho que isso Não devia ser direcionado Só pros jovens Porque tipo Eu tenho Acho que desde a quinta série Que a gente sempre tem palestra Sempre tem Tem que ser um pouco direcionado Pros pais Pra acabar um pouco Com esse negócio No preconceito deles mesmo Deles chegar pro filho E dizer ó Tem que usar preservativo É assim É assim E explicar Acho que eles também Não tem a liberdade deles De chegar e te dizer isso Então vocês pais Ouviram tudo isso? Que nem aí da galera Dos filhos de vocês De repente Quando vocês vão se ligar aí Que essa galera Tá crescendo Tem vontades Desejos E eles vão realizar Essas vontades Se vocês querendo Ou não Então é mais legal Ter vocês como amigo Ter ali aquele apoio Poder trocar aquela ideia Então de repente Comprar aquela camisinha Dá pro moleque Tá ficando mais velho Tá vendo que o guri Já não é mais uma criança É um homem já Vai rolar A tesão rola A vontade rola Melhor se eles tiverem vocês aí Do lado deles Beleza? Legal Parabéns aí a galera da Usses E da Urbis Curtiram a matéria? Legal Então ó Camisinha aí pra vocês Sejam multiplicadores Isso Eu já tenho pra vocês aí Já tenho uma guarda de trancheira Então também aí ó Sem medo Sem culpa E sem AIDS Beleza? E eu já sei o resultado Eu já tenho o resultado Que bom que é a última vez Que eu vou passar por isso Isso é muito cruel Dar esse resultado É muito cruel Eu gosto muito de trabalhar Com qualquer um dos dois Ou com os dois Valeu? Então E eu tô aqui agora ao vivo E eu tenho o resultado 43% das ligações Ficou o Kudo E a maioria escolheu 57% das ligações O Alê 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 então O novo apresentador Do pessoal Pra mim O parceiro Finalmente O parceiro Foi muito legal Muito legal Muito legal Quem ligou aí Escolheu Muito bacana Vocês Pô Queria Não quero nem falar o nome De cada um assim Mas agradeço a todo mundo Que deu essa força Sei que não foi fácil Mas a campanha foi legal Muito legal Valeu, valeu Obrigadão Kudo E sábado que vem a gente tá aqui já Sábado que tá aqui já Já vou de pouco arrolar rapidinho Essa semana já vai arrolar E galera Vou continuar aí os mensagens Você quer ser patrola por um dia? Mande seu e-mail Sugira uma pauta Escreva pra gente patrola sc arroba rbs.com.br Beleza? E dia 19 de setembro No Café Cancún Rola uma Jam Session Itapema Com os chefes e o Grupo Engenho Vale a pena conferir E também entre os dias 19 e 23 de setembro Rola na UFSC O UFSC Toque Um festival com várias palestras Oficinas Vai ter folclore, música, cinema, teatro Vale a pena conferir Valeu, muito obrigada Até saúdo que vem Eu e Ale Voltamos aí Tchau, tchau Valeu, valeu Obrigadão Finalmente Tchau 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 Tchau